Você já ouviu falar de eletroconvulsoterapia, ou ECT? Esse é o procedimento sobre o qual muitas pessoas têm dúvida. Fique atento, pois esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês mitos e fatos a respeito do ECT. Antes de tudo, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos, para receber as notificações. Curta também a página no Facebook, psiquiatrafernandofernandes, e siga no Instagram, tudo psiquiatrafernandofernandes. O ECT é um dos tratamentos mais antigos da medicina que ainda tem seu uso, a sua indicação atualmente. Os primórdios do ECT datam da década de 30 do século XX. Como que começou essa observação a respeito do ECT? Um cientista húngaro observou que pacientes epiléticos, que sofriam também de sintomas psicóticos, tinham seus sintomas atenuados, os sintomas da psicose, depois que eles tinham uma crise convulsiva. Daí surgiu a ideia que talvez a crise convulsiva tivesse algum papel em atenuar os sintomas psicóticos, os delírios e alucinações desses pacientes. Mais pra frente, dois pesquisadores italianos tiveram a ideia de induzir a crise convulsiva através de uma corrente elétrica no cérebro. E observaram que realmente os sintomas psicóticos dos pacientes diminuíam muito depois que eles tinham a convulsão induzida por corrente elétrica. Muito bem, o ECT teve seu início de uso numa era pré-psicofarmacologia. O início do uso do ECT se deu na década de 30, porém os psicofármacos foram descobertos no final dos anos 50. Eles foram testados nos anos 60 e tiveram grande desenvolvimento dos anos 70 até os anos 2000 e continuam se desenvolvendo até hoje. Como que um tratamento da era pré-psicofarmacologia, ele até hoje tem indicação nas principais diretrizes de tratamento do mundo inteiro? Para que um tratamento se mantenha ao longo de tanto tempo, tendo indicações precisas em diretrizes, é porque esse tratamento foi comprovado ao longo do tempo em eficácia e segurança. Nenhum tratamento se mantém ao longo do tempo se ele não tiver eficácia e segurança comparativamente aos novos tratamentos que foram surgindo. Poxa, quer dizer então que o ECT, um tratamento que teve o início do seu desenvolvimento nos anos 30, em eficácia e segurança, no mínimo ele se equivale aos tratamentos atuais? Sim, a resposta é esse é o motivo pelo qual o ECT se manteve durante todo esse tempo. Vamos falar da eficácia do ECT na depressão, que é onde ela tem um papel central, sobretudo nos pacientes mais graves. A probabilidade que um paciente encontre a remissão, ou seja, deixe de apresentar depressão em duas semanas, é de 34%. Se estendermos esse tempo para quatro semanas, esse número chega a 75%. Então, se estivermos com um paciente que é bastante grave, tem risco de suicídio, está em inanição, está em catatonia, por exemplo, o ECT pode ser um tratamento excelente, porque ele é bastante eficaz e traz a melhora rápida. Então, um paciente que não pode esperar a melhora, pode ter no ECT uma salvação. Um exemplo de paciente que precisa de uma melhora rápida é o paciente que está em risco de suicídio. Pacientes com ideação suicida precisam de uma melhora rápida por razões óbvias, pelo risco de um desfecho trágico da depressão, que é o suicídio. 38% desses pacientes têm uma melhora desse sintoma em uma semana. 61% têm melhora em duas semanas. E 81% têm melhora até o final do tratamento. Então, olha só, nós estamos falando aqui de pacientes depressivos graves, muitas vezes que não responderam a medicações com ideação suicida, inanição, catatonia, por exemplo, que precisam sair desse quadro de uma maneira mais rápida possível, precisam de um resgate rápido. E o ECT tem um papel excelente nesses casos. Além da melhora mais rápida e potente na depressão, há outras indicações para o ECT além da depressão. Psicoses podem ser tratadas com o ECT também. Sejam psicoses em transtornos psicóticos primários, como a esquizofrenia, por exemplo, ou seja, psicoses em outras condições, como no transtorno bipolar, por exemplo. Falando de uma maneira simples, o que seriam sintomas psicóticos? Seriam delírios e alucinações. Falando de uma maneira despretensiosa, sem entrar em questões conceituais mais abrangentes, seriam pessoas que têm delírios e alucinações. Elas têm os seus sintomas melhorados também com o ECT de maneira rápida. Aliás, nos primórdios do uso do ECT, o teste da convulsioterapia foi em pacientes psicóticos. E o uso do ECT vai além dos transtornos psiquiátricos. O ECT pode ser usado na abordagem também de doenças neurológicas, como, por exemplo, a epilepsia refratária em alguns casos e alguns casos de doença de Parkinson. Muito bem, eu falei da eficácia. Agora precisamos falar da segurança, pois de nada adianta um tratamento ser muito eficaz se ele não for seguro e bem tolerado. Ao contrário do que reza o senso comum, o ECT é um tratamento altamente seguro e bem tolerado. Eu vou citar pra vocês como exemplo comparativo um exame que muitos de nós já fizemos, nossos familiares ou nossos amigos. Muitas vezes a gente deu uma carona pra alguém que foi fazer um exame como esse, que é a endoscopia. Nós vemos até, eu que sou médico posso dizer, nós vemos até pessoas que pedem pra fazer endoscopia. O ECT chega a ser 10 vezes mais seguro quanto as complicações do que uma endoscopia digestiva alta. Hoje em dia, todos os procedimentos de ECT são feitos com anestesia e o uso de relaxantes musculares. Portanto, aquela convulsão que antigamente acontecia, do ponto de vista motor, ela não acontece mais. Como assim? Mas o tratamento não é eletroconvulsoterapia? Como que a convulsão não acontece mais? Ela não acontece mais do ponto de vista motor, mas ela acontece do ponto de vista cerebral. E ela pode ser detectada através do eletroencefalograma. Com isso, tem-se o efeito terapêutico da convulsão do ponto de vista neurológico, mas não existe mais a convulsão do ponto de vista motor. Trata-se, portanto, de um procedimento extremamente seguro. E quais são, de fato, os efeitos colaterais relacionados ao ECT atualmente? Bom, há os efeitos colaterais que são da anestesia. O paciente acordar com um determinado torpor, com uma desorientação, uma certa confusão. Isso pode acontecer em qualquer anestesia. Quais seriam os efeitos mais específicos do ECT? Dor de cabeça, um pouco de dor muscular, normalmente totalmente manejável por medicações, ou mesmo sem medicações, e a amnésia. A amnésia, normalmente, é uma amnésia que nós chamamos anterógrada. Ela não é para fatos do passado. As sessões de ECT, normalmente, elas acontecem três vezes por semana. E um paciente que é encaminhado para o tratamento, em geral, ele leva de oito a doze sessões de ECT. Fatos ocorridos durante a vigência do tratamento com o ECT podem ser esquecidos pelo paciente. Essa amnésia, normalmente, ela regride espontaneamente ao longo das semanas e raramente ela permanece ao longo dos meses. Então, é um efeito colateral que nós chamamos benigno. Raramente essa amnésia acontece para fatos do passado. E mesmo para fatos do presente ou do passado, raramente ela se mantém semanas ou meses depois do tratamento. Bem, como nós vimos, então, o ECT é um tratamento extremamente eficaz, de um lado, e extremamente seguro de outro. Esses são os motivos para o ECT se manter em todas as principais diretrizes de tratamento dos transtornos psiquiátricos. Obviamente, as diretrizes indicam casos nos quais o ECT pode ser útil. Na depressão grave, refratário ao tratamento por remédios. Na depressão com ideação suicida, e na missão, catatonia, por exemplo, nas quais uma melhora rápida, ela é muito importante. Em casos de psicose, com ideação suicida, com risco de suicídio. Em casos de mania, por exemplo, nos quais a melhora rápida, ela é necessária, enquanto os remédios agem. Em alguns casos, é indicado em gestantes. Por incrível que pareça, é um tratamento mais seguro na gestação. Mais seguro, inclusive, que os remédios. Outro caso são os pacientes que não toleram as medicações. Há pacientes esquizofrênicos, por exemplo, que podem apresentar efeitos colaterais graves com o uso de remédio, como a síndrome neuroléptica maligna. Nesses pacientes, então, retira-se o remédio e o ECT pode ser uma excelente alternativa para eles. Numa das raras ocasiões em que vi na mídia leiga um artigo honesto sobre o uso do ECT, o portal G1 trouxe uma matéria citando um artigo do JAMA, que é uma das principais publicações e mais respeitadas publicações científicas em medicina. E o título do artigo do G1 era o seguinte, você pode procurar depois se você quiser. Terapia moderna com choque elétrico pode ser considerada após duas tentativas com antidepressivo, diz o estudo. E cita aí uma frase do pesquisador principal do estudo. Embora a escolha do tratamento seja pessoal, nosso estudo sugere que a eletroconvulsioterapia deve estar na mesa como uma opção realista na terceira rodada de tratamento. Ou seja, o ECT tem que ser lembrado, sobretudo em tratamentos que estão mais difíceis. Poxa, se do ponto de vista científico, como eu falei pra vocês, não há nenhuma controvérsia a respeito do uso do ECT. Da onde que vem tanta discussão e tanta polêmica quando se fala em ECT como uma alternativa para os doentes psiquiátricos? Agora entramos numa conversa mais livre. Até aqui eu citei dados pra vocês, dados científicos, e conceitos e consensos a respeito do ECT. Agora entramos numa conversa mais livre. Da onde será que vem tanta polêmica quando se fala do ECT? Eu vou elencar aqui alguns motivos que, na minha opinião, contribuem para isso. O primeiro desses motivos seria a falta de informação. Qualquer pessoa que tenha as informações que eu passei nesses poucos minutos pra vocês vai olhar o ECT com outros olhos, de uma maneira mais positiva. No mínimo, se ele tinha uma visão negativa, ele vai... Pera lá, eu preciso, então, conhecer um pouco mais sobre os dados científicos a respeito disso pra eu opinar melhor se o ECT pode ser uma alternativa ou não. Agora, por incrível que pareça, não é fácil ter boa informação a respeito de saúde em geral na internet e sobre o ECT eu vi que é mais difícil ainda. Então vou mostrar pra vocês uma breve pesquisa que eu fiz e o resultado dela. Muito bem, muita gente que vai procurar informação na internet acaba na página da Wikipedia, pelo menos pra ter um contato inicial com o assunto. Então vou imaginar alguém que vai honestamente procurar alguma informação na internet a respeito da eletroconvulsoterapia. Eu dei uma olhada aqui na página da Wikipedia sobre eletroconvulsoterapia e logo no segundo parágrafo olha o que a gente encontra. É uma técnica bastante polêmica e controversa. Bem, polêmica e controversa nenhuma científica. Qualquer polêmica ou controvérsia é extra dados científicos. Até aí tudo bem, mas olha só que já caiu em desuso em vários países devido aos efeitos colaterais que geralmente são muito profundos. Não, não. Os efeitos colaterais eles não são graves. Os efeitos colaterais em geral são benignos, manejáveis com medicação muitas vezes não acontecem e mesmo a amnésia que é um efeito colateral comum ela normalmente não persiste ao longo das semanas. então é uma informação aqui que não não é real. Mas o pior vem agora. Os resultados positivos dessa técnica são muito questionados. Não, se há uma coisa que não é questionada são os resultados positivos. É considerado o tratamento mais eficaz em alguns casos de depressão casos que apresentam risco como iranição e de ação suicida catatonia é uma técnica muito eficaz. Quanto à eficácia da técnica os resultados positivos não há questionamento nenhum só foram sendo acrescentados dados ao longo das décadas esses resultados foram confirmados ao longo das décadas. É uma técnica que tem quase 100 anos de existência isso é verdade ser indicada até hoje é porque ela tem valor e muitas outras técnicas modernas são muito mais eficazes mentira e com efeito mais duradouro mentira sem deixar sequelas e sem efeitos colaterais aqui dá a entender que o ECT deixa sequelas o ECT não deixa sequelas e os efeitos colaterais a gente já comentou bastante então como você pode ver mesmo uma pessoa que queira buscar informação por conta própria na internet de uma forma honesta de uma forma isenta eu quero encontrar informação a respeito acaba encontrando desinformação numa página muito acessada por quem quer buscar informação como a Wikipedia na minha opinião o segundo motivo que faz com que as pessoas tenham preconceito contra o ECT é o antigo método de aplicação antigamente o ECT ele era aplicado sem anestesia e sem uso de relaxantes musculares com isso a pessoa de fato tinha uma convulsão em cima do leito semelhante a um ataque epilético e ele tinha que ser contido por faixas ou pela própria equipe de aplicação do ECT essa era uma cena um tanto quanto aversiva principalmente para quem não estava acostumado a ver e acreditar que o ECT ainda acontece dessa forma traz alguma resistência aí por parte das pessoas mas não é assim que acontece atualmente e um terceiro fator que eu considero decisivo para formar uma opinião negativa das pessoas a respeito do ECT é a abordagem em filmes e séries recentemente duas novelas mostraram cena que acabaram suscitando posicionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria a novela Amor à Vida é a novela O Outro Lado do Paraíso eu lembro de um filme que marcou muito minha vida um excelente filme que muitos de nós vimos o título em português era Um Estranho no Ninho com Jack Nicholson que mostra também cenas de ECT na filmografia nacional por exemplo Bicho de Sete Cabeças que foi o filme que lançou Rodrigo Santoro ao estrelado mostra também cenas de ECT de maneira indevida olha e eu poderia relacionar aqui dezenas e dezenas de filmes de diversos países de diversos gêneros abordando o ECT de maneira inadequada isso reforça muito o preconceito contra o método e o que eu estou falando aqui poderia ser uma mera opinião minha olha filmes e séries abordam o ECT de forma errada e negativa porém a gente tem dados objetivos sobre isso um estudo americano interessantíssimo foi atrás de filmes e séries nas quais o ECT cenas com ECT apareciam de uma série de filmes e séries ele totalizou 82 cenas com ECT dessas 82 cenas ele separou alguns dados interessantes qual foi a indicação do ECT será que as indicações foram corretas foram para coisas reais por exemplo 17% das indicações nas cenas foram para depressão ok depressão é uma indicação 25,6% das cenas foram para tratar psicoses também é uma indicação correta mas dá uma olhada nas indicações 12,2% das indicações foram para correção de comportamento não existe essa aplicação do ECT o ECT não é usado para correção de comportamento 13,4% das cenas foram para tortura o ECT como método de tortura seria extremamente ineficaz porque a pessoa fica inconsciente e ela se esquece da aplicação do ECT então essa aplicação é extremamente fantasiosa mas ela é reforçada porque de fato a eletricidade pode ser usada para tortura isso aparece inclusive em filmes mas o ECT ele não simplesmente não tem sentido de ser usado como método de tortura mesmo assim ele aparece como método de tortura ele é usado em quase 10% das cenas para apagar memórias e aqui gera confusão porque a amnésia é um efeito colateral quase sempre transitório por um período de tempo limitado do ECT ele não é usado para apagar memórias e chega-se ao cúmulo de usar o ECT para tratar homossexualidade em 3,6% das cenas ou seja as cenas usam o ECT de forma indevida em casos em que ele não é usado e isso acaba gerando mais preconceito a respeito do ECT e o que já era esperado aproveita-se a dramaticidade da cena do paciente tendo a convulsão no leito coisa que não acontece mais devido a anestesia e devido aos relaxantes musculares no entanto 72% das cenas acontecem sem anestesia e sem uso de relaxantes musculares ou seja mostra-se de uma maneira dramática a convulsão acontecendo e é lógico que isso impacta negativamente a opinião das pessoas a respeito do procedimento alguém pode achar que ser influenciado por filmes e séries é coisa de pessoas menos instruídas coisas de pessoas mais simples e mais influenciáveis isso não é verdade eu diria até que isso é um preconceito nosso eu achei um estudo interessantíssimo que avaliou quase 100 estudantes de medicina metade nos Estados Unidos metade na Austrália ou seja estudantes de medicina de países desenvolvidos e abordou exatamente o impacto que essas mídias têm na visão que eles têm sobre o ECT olha quando eu estava preparando aqui esse vídeo minha esposa até veio conversar comigo e ela é médica que ela falou Fernando acho fundamental você falar sobre isso porque eu mesmo durante a faculdade de medicina eu não tinha noção do quanto o ECT é um procedimento importante eu mesmo tinha preconceito sobre o ECT dá uma olhada no dado curioso que esse estudo trouxe aproximadamente um terço desses estudantes confessaram que pra mim é uma confissão que esses clipes influenciaram negativamente na compreensão que eles tinham a respeito do ECT Aproximadamente metade deles diziam que diminuíram seu suporte ao uso do ECT o seu apoio ao uso do ECT depois de verem esses clipes e olha só que curioso quando perguntado se eles indicariam o ECT para um familiar ou um amigo próximo depois dos tratamentos usuais não terem funcionado 49 deles disseram que sim antes de ver os clipes 40% disseram que sim depois de ver os clipes ou seja quase 10% mudou de opinião depois de ver esses clipes por isso não podemos subestimar a influência que essas obras de ficção tem no imaginário das pessoas e na opinião das pessoas e olha como na internet muita gente entende mal o que a gente fala vou deixar bem claro aqui eu sou absolutamente contra qualquer tipo de censura se o artista o diretor o produtor quer fazer uma cena mais dramática eu acho que ele está no direito dele longe de mim nunca eu iria propor que algo como isso fosse proibido no entanto eu estou aqui para fazer o contraponto dada a influência que essas cenas tem nas pessoas é importante que alguém faça o contraponto e mostre a realidade do procedimento ok? muito obrigado por ter assistido esse vídeo espero que tenha sido útil para você se você gostou deixe seu like e compartilhe para que a informação alcance mais pessoas novamente obrigado e até um próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto